Agora, para a PAI, onde está o Isael Espíndola, gente, porque a gente tem falado aqui que os alunos da PAI, alguns alunos estão passando por dificuldades nesse período de pandemia. Na semana retrasada, a gente trouxe aqui uma reportagem falando sobre esse assunto. E agora, olha só que ação bacana, que gesto de solidariedade, notícia que a gente gosta de passar aqui. O pessoal da PTL, que é a Associação da Pesca Esportiva de Três Lagoas, está fazendo a doação de cestas básicas. Quem tem mais detalhes para a gente agora, direto da PAI, é o Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN desta terça-feira. Como você mesmo disse, nós estamos em uma ação solidária. E que bacana, né? Se mais grupos também pudesse ter essa iniciativa, pois a Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas está doando neste exato momento. Vou até pedir para o nosso repórter cinematográfico Edson Carlos filmar aqui, pedir um pouco de licença para o André. Aí, olha, 46 cestas básicas para a PAI de Três Lagoas. Neste momento tão difícil que estamos vivendo, por conta desta pandemia, uma ação solidária que vem ajudar principalmente essas crianças, esses jovens que são assistidos aí pela PAI. Eu vou conversar com o André Luiz, ele que é diretor da Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas. Como é que surgiu essa iniciativa de arrecadar as cestas básicas para ser doadas aqui na PAI? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Então, a associação, além de estar fomentando a peça esportiva em Três Lagoas, um dos nossos intuitos durante o ano é fazer várias ações sociais e arrecadações para contribuir com algumas entidades, principalmente com a PAI, com famílias carentes. É um dos nossos intuitos. A gente sempre faz isso, através da ajuda dos nossos associados e de amigos também. E, graças a Deus, dessa vez a gente conseguiu arrecadar várias cestas básicas que serão bem-vindas, ainda mais nessa época de crise, de pandemia, para as crianças que estão necessitando nesse momento. Agora, André, essas cestas foram arrecadadas pelos próprios associados. Como é que vocês conseguiram arrecadar todas essas 46 cestas? Isso. A gente lança essa promoção, no caso, essa campanha, nos nossos sites, no site da associação, Instagram, Facebook. E, além dos nossos associados, vários companheiros, parceiros nossos de fora da cidade, até que dentro da cidade contribui. Tá certo. Parabéns, André, convidado sempre para cá. Pois é, nessa iniciativa tão bonita, conversar aqui com o Marlan, que é diretor. Por favor, Marlan, veio em boa hora. Bom dia, né? Antes de tudo, bom dia a todos. A hora é propícia, né, cara? A dificuldade que a gente está vivendo é imensa. O momento de pandemia agora, ela está lastrando mais na cidade. E aí, isso vem, essa situação, essa ação, o projeto da Ação Solidária. E aí, vem os parceiros como a PTL, em nome do presidente Júlio, do André, diretor. A diretoria, o presidente da Pai, Rodolfo, os colaboradores da Pai, só tem que agradecer. E as crianças, eu tenho certeza, que recebem essas doações com imensa dedicação aí do pessoal, dos organizadores aí da PTL, em ajudar. E a gente pede, né, aproveitando mais uma vez, como você disse, a todo mundo aí que puder fazer essas doações, entendeu? A gente está aqui necessitando, esperando, entendeu? Para a gente poder atender a grande massa aí, nos nossos alunos, entendeu? Hoje a gente tem em torno de 330 crianças, né, atendidas aqui. E a gente espera atender a todos com essa sexta. Agora, Marlan, qual que é o cenário aqui da Pai de Três Lagoas? A gente sabe que vem em boa hora essas 46 sextas, mas não resolve o problema por todo. Como é que está a situação aqui na Pai? A situação na Pai não é diferente do Brasil, né, vamos dizer assim. E se tratando de uma instituição que necessita, né, de doações como essas, né, e como outras, a gente está vivendo uma dificuldade, como todos aí no Brasil estão vivendo. A gente deixou, nós deixamos de fazer os eventos do ano passado, esse ano também ainda vai ter a dificuldade de realizar esses eventos, entendeu? Então, nesse momento, onde a gente perde muito com os eventos, não fazendo eles, essas situações, essas ações vêm a calhar, entendeu, com a nossa necessidade. O momento é difícil, mas a gente tem que encarar, entendeu? E tem que encarar com coragem. E é o que a gente está fazendo aqui. Eu agradeço a todos, né, os nossos colaboradores que aqui estão presentes, que a gente não pode contar com a massa, né, com a grande massa dos nossos colaboradores, por conta da pandemia, mas a gente agradece a todos pela dedicação, pelo empenho, em estar passando por essa dificuldade do momento. Agora, Marlamo, de repente, eu não tenho uma associação, eu não faço parte de algum grupo, mas eu posso querer ajudar a PAI. Como é que eu posso fazer essas doações? Como é que eu posso ajudar a PAI de Três Lagos? É muito simples, entendeu? A gente tem aí as redes sociais, né, onde vincula esse contato, né, para poder estar ajudando, né. Dentro do Instagram mesmo, a gente tem lá uma arte, onde você observa que ela tem um número de telefone, você clicando nesse número, você vai cair direto, né, no contato que a PAI destinou para esse fim. E também, assim, já aproveitando também, tem o nosso número aqui, que é o 3521, né, 2789. Ligando nesse número, a gente atende e já vai até a busca dessa doação. A gente entra em contato para saber como que é, da grande empresa, do pequeno, da pessoa, da simples, que quiser doar o arroz, o feijão, independente que seja sexto ou não, a gente vai atrás dessa doação, independente de qual o tamanho dela. Só para a gente finalizar, quantas crianças e adolescentes a PAI de Três Lagos hoje está assistindo? Hoje nós temos matriculados em torno de 330 crianças, entendeu? Hoje a gente tem esse número daí. E é aquilo que eu falei agora há pouco. Procuramos atender ao máximo, no máximo, todas da mesma forma, como se fosse cada uma delas, assim, não tem distinção. Todas elas vão ter, a gente procura atender da mesma forma. Tá certo, muito obrigado. Convidar o André novamente, o André já até saiu daqui. Pessoal da Associação de Pesca, por favor, André, vamos fechar aqui essa ação solidária. Pessoal da Associação de Pesca Esportiva de Três Lagos, o Marlan, diretor administrativo da PAI, essa doação que seja exemplo para outros grupos, né? Grupos de ciclistas, motociclistas, enfim, que possam ajudar a PAI, não só a PAI, mas como outras instituições aqui de Três Lagos que estão passando por necessidades neste momento tão difícil. Inscreva-se.